Música Pela primeira vez esse ano no Brasil, a banda argentina The Super Troopers traz para o Teatro Fevalho o espetáculo Dancing Night, no dia 11 de abril, às 9 horas da noite. Os troopers são referência mundial no tributo ao grupo sueco ABBA, uma das bandas de maior sucesso na história da música pop. O show de duas horas promete levar o público a uma verdadeira viagem no tempo, captando a imagem, a música e a personalidade dos suecos. A classificação é livre e os ingressos para todos os setores custam R$ 100. Para mais informações e localizar os pontos de venda, acesse o site www.teatrofevalho.com.br. Aí vai como se reina já Como se reina já A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL